De que maneira as almas encontram Deus? É uma verdade psicológica a de que somente com nos fazermos pequenos conseguiremos descobrir alguma coisa de grande. Erguida a um nível espiritual, essa lei diz-nos a maneira por que poderemos encontrar a Deus. Sendo na alma e no coração quais criancinhas. Verifique essa lei cada um de nós à luz da sua experiência pessoal e verá então como ela se aplica a Deus. Já repararam que na ordem material tudo parece grande às criancinhas? Os pais afiguram-se-lhes maiores que todos os outros homens e perfilados contra os vidros da janela, maiores até que as majestosas árvores que se erguem nos campos ao longe. Não há criança nenhuma que não goste de histórias de gigantes, porque para elas são gigantes todas as pessoas crescidas e tão gigantes que tocam o céu com a cabeça. Ora, não há dúvida que pessoa alguma, por mais alta que seja, conseguirá jamais chegar às estrelas com a cabeça. Mas, para as crianças, consegue, porque em relação a elas, tudo é enorme neste mundo, até mesmo as pessoas grandes. E só quando as crianças chegam a ser também pessoas grandes é que descobrem que neste mundo, afinal, tudo é pequeno. E assim se demonstra que é somente com sermos pequenos que conseguimos descobrir o que é grande. Querem outro exemplo? Não há criança nenhuma que não goste de cavalgar um pau de vassoura. Tão depressa nele monta, logo, por artes mágicas, brotam daquela vara de madeira quatro patas que escarvam o chão e até as palhas da vassoura se transformam em crinas que a velocidade do galope faz esvoaçar epicamente. Ora, paus de vassoura não são cavalos e as próprias vassouras não são crinas. Mas, para as crianças, são tudo isso, porque as crianças são tão pequeninas que, em comparação com elas, tudo mais lhes parece enorme. Até os gigantes que passeiam pelas florestas calcando as árvores como se fossem ervas são tão grandes e fortes porque são vistos assim pela humilde pequenez das crianças. Crescidas elas e feitas gente grande, grande mesmo, logo os gigantes desaparecem e os contos de fadas se desvanecem em fumo. Porque é somente com sermos pequenos que conseguimos ver o que é grande. Vejamos um último exemplo ainda. Em quantos lares não haverá um rapazinho que brinca com soldadinhos de chumbo de pouco mais que 3 centímetros de altura? Alinha-os sob o comando do tenente, de majores e de generais e fala-os avançar contra o inimigo. Para o rapazinho, esses soldados não são de chumbo, são de carne e osso. Não medem 3 centímetros de altura, mas sim 1 metro e 70 centímetros. Não levam nas mãos espingardinhas de chumbo, estão a manejar autênticas metralhadoras. Não estão imóveis sobre a mesa, estão a avançar no campo de batalha. O rapazinho sente o cheiro da pólvora, ouve o rebombar dos canhões e o matraquear das metralhadoras. Vê os soldados caírem ao seu lado atingidos pelas balas. Até as flores vermelhas da toalha da mesa são manchas de sangue dos mortos e feridos que os estilhaços da metralha prostraram em pleno combate. É uma autêntica batalha que não acabará enquanto houver de pé um soldadinho de chumbo. Quando o rapazinho tiver crescido, já não brincará com soldadinhos de chumbo, em que verá então apenas uns pedacinhos de sucata que minguaram de heróis de 1 metro e 70 para bonecos de 3 centímetros e que jazerão no fundo de um velho caixote, arrumados e esquecidos, como as alegrias da infância que não voltam mais.